Eu sou um grande parceiro do Jailto lá, fornecendo material para os blocos, as camisas, a gente montou uma parceria legal lá, na empresa, e aí a gente incentiva os blocos. Em relação ao bloco, pelo tudo que eu ouvi aqui, eu sou do subúrbio carioca. Assim, como a secretária disse, as coisas são muito distintas nas regiões da cidade. Por exemplo, eu sou nascido e criado no Irajá, e lá o poder público não chega, não chega nas coisas básicas, quanto mais nas coisas voltadas ao carnaval. Os blocos se auto-organizam sozinhos, pelos bairros, pelas ruas, pelas associações de moradores. Eles que se viram para desfilar, e o poder público só chega na parte de restringir. Não pode passar aqui, não pode passar ali, sem nenhum apoio. Acredito que a organização de ligas e federações cria uma força para os blocos, para os blocos poderem ter poder de negociação junto aos órgãos públicos. Porém, acho que tantos blocos, quanto as escolas de samba, vou levar para a parte que eu conheço mais, que são as escolas de samba, da qual eu fui dirigente durante uma década, da maior escola de samba, da mais tradicional do carnaval carioca, que é o Império Serrano. E eu acredito que as escolas precisam se desvencilhar do poder público. Desvencilhar, que eu falo, é da parte financeira do poder público. A gente não pode ser massa de manobra a cada eleição. A cada eleição, um candidato não pode se reunir com os presidentes das escolas de samba, com os presidentes da federação de bloco, cantar um samba, ter o apoio das escolas, e o primeiro ato de governo é virar as costas para as escolas de samba. Não esse prefeito ou outro que faz as escolas de samba de sua principal bandeira. Nenhum, nem outro. As escolas de samba e os blocos têm que andar sozinhos, por conta própria. Assim, quando o prefeito Marcelo Crivella começou a cortar a subvenção das escolas de samba, e foi cortando de todas, do grupo especial até os do grupo E, que são blocos, muita gente disse que é ruim, é um problema, não sei o quê. Assim, eu tinha a minha visão, e eu compartilhei essa visão com o Jair, e o seguinte, eu condeno o Crivella da maneira que foi feito, do modo que foi feito. Sem avisar, mudou a regra do jogo no próprio ano. Eu mesmo, lá pela empresa, tem inúmeras escolas me devendo, por causa desse corte abrupto das verbas, sem negociação com as escolas de samba, mas eu vejo esse corte de verba do poder público para as escolas de samba e o bloco, num futuro como benéfico. Por quê? Porque as escolas de samba vão cortar o cordão umbilical com o poder público. A partir do momento que eu não recebo mais um real da prefeitura, eu não tenho porquê abrir minha quadra para ele fazer o comício dentro da minha escola. A partir do momento que eu não recebo um real do poder público, ele não vai me dizer qual alegoria eu tenho que levar para a avenida ou não. E é isso que as escolas de samba e os blocos precisam, independência financeira para poder correr. E como é que a gente consegue independência financeira? É no particular, é no privado, eles são nas empresas privadas. E como é que a gente faz para atrair patrocínio? É se organizando. Não dá para cada desfile de escola de samba, se quebrar o contrato, se mudar as regras. Ah, não vai cair, vai cair, não vai. Não dá para os blocos não conseguirem desfilar, não ter... Então, a gente precisa honrar os acordos para poder atrair patrocinador privado. Só com patrocinador privado, a gente vai parar de ter toda eleição ser massa de manobra com a política. Então, é essa visão que eu tenho em relação às escolas de samba e os blocos. O Hélio está atacado, né? O Hélio está com... Faz as minhas roupas para o Carnaval Globeleza. Toda aquela minha elegância fabulosa deste senhor. Mas hoje ele está com o ovo virado. Olha, estou 38 minutos atrasados. 11 horas, Milton Cunha passa para Edson Araújo. Já são 11h38 para que a plateia pergunte. Estamos 40 minutos atrasados. Edson, cadê tu? Estou aqui, eu de seu lado. Oi, Edson. Então, uma pergunta, duas, três, quatro... 3 milhões? Não, tira isso. Não, não, resumindo aqui. Bom dia a todos, tudo bem? Quero agradecer à mesa, à iniciativa do Jailson, junto com o Luciano, que não esteja presente porque está trabalhando nesse momento. A Prefeitura também de Duque de Caxias por liberar o espaço, por organizar, por ajudar. Por favor, uma salva de palmas, que esse momento é único. Algumas perguntas já foram respondidas e, principalmente, essa última agora, posição do Hélio. Hélio, me fizeram a pergunta ali, assim, dessa forma. Como buscar a independência financeira dos blocos para que não seja a massa de Ivanova? Exatamente o que você acabou de responder. Ótimo. Ficou claro? Alguém quer fazer mais alguma pergunta nesse sentido, até mesmo para o Milton Cunha, algum posicionamento? Nesse assunto, tudo bem? Porque temos outros aqui para a gente poder respeitar. Com algum ponto de vista, qual seria? Com licença. Bom dia. Eu sou Rosângela Rosa, contadora. Queria até falar que a Dradu, que já tem o seu CNPJ. Sou da Pimpônia, da Ganderia também. Eu gostaria de saber, com a Simone, porque eu fui até do Conselho de Cultura de Caxias, por um período, até quando a gente começou a fazer a questão do edital, enfim, sobre a questão dos blocos. O fundo de cultura. Eu queria saber, da Simone, em que pé está, porque eu não estou muito acompanhando isso, o edital, da cultura de Caxias, para poder a gente começar a botar, para os blocos terem o seu incentivo. como é que está isso? Como é que está isso? A melhor pessoa... Quem está acompanhando? Quem está acompanhando isso de perto é o Fábio Augusto. E quem lhe participasse? É esse aqui. Oi, Fábio Augusto. Tudo bom? Bom, bom dia a todos. Deixa eu passar para cá, para frente. É importante reiterar o agradecimento de todos, né? Nossa subsecretária já falou, mas a secretaria toda está muito feliz com essa parceria, que cada ano ela vem aumentando. A parceria cobra a Duque, agora com a CEDUC também chegando. E com relação especificamente à questão do Conselho de Cultura e do nosso edital, no início desse último mandato nosso, o Conselho, ele voltou a ser ativo, tivemos alguns impedimentos documentais, o Conselho, ele não estava ativo, ele não estava funcionando, e aí nós conseguimos fazer com que o novo Conselho, junto da Prefeitura, da Secretaria, da Sociedade Civil, se reunisse diretamente com os interessados, e hoje o edital, ele está já em fase de término, a gente está terminando em parceria com a Sociedade Civil, já temos aí quase 600 mil reais no Fundo Municipal de Cultura, que é um dado muito importante se falar, e é a primeira vez que tem essa quantidade de dinheiro no fundo, ele é feito e dividido da seguinte maneira, 60% e 40%, 60% para fomento e 40% para que os equipamentos tenham as suas manutenções, porque é através dos equipamentos que a gente consegue aumentar o valor do Fundo de Cultura, principalmente pelo Teatro Raul Cortez, que fica aqui em frente, então é através dele que a gente impulsiona esses valores que hoje eles estão quase que disponíveis, porque a gente já está finalizando o edital, vai ser um edital altamente democrático, ao invés de fazermos dois ou três editais de 100 mil, a gente quer fazer 30, 40 de 10 para atender a todo mundo e a importância da organização do CNPJ vem aí, porque por mais que a gente abra para o CPF, que é algo inovador que a gente está fazendo também, porque a gente entende que alguns coletivos, algumas pessoas que são fazedores de cultura no município ainda não têm o MEI ou o CNPJ, mas nem por isso eles não podem ficar fora desse fomento, porque eles são fazedores de cultura, né, então a gente, assim como hoje no Conselho Municipal de Cultura, a gente tem vagas para a CPF também, não só para a CNPJ, isso vai acontecer também no edital que vão ter valores menores para que a gente possa atender a todos, então é importante que cada representante dos blocos, não só dos blocos, né, mas da cultura de uma forma geral, porque a gente tem Folha de Reis, a gente tem as festas juninas, a gente tem os blocos carnavalescos e os fazedores de cultura na cidade, então que todos possam se organizar, estarem aptos a receber esse fomento, porque se Deus quiser ainda esse ano a gente está liberando o edital. E a tua esperança é importante, salva de palma, muito legal, a tua esperança é que vai ser o que? Para mais ou menos, para cada bloco é o que? 5 mil, 10 mil, 100 mil, 200 mil? Pelo menos 10 mil, porque a gente imagina que tem uma média... Então a esperança é 10 mil. Exato, se a gente chegar, se a gente conseguir chegar até 400 que a gente acha que vai chegar, é 10 para 40 pessoas, é isso. Eu sei que não tem muito a ver, mas é muito importante falar, ainda não foi falado aqui, coisa rápida. Pela primeira vez esse ano, através, inclusive, do Jean, que está conosco também na SEDUC, a Corte Momesca aumentou. E num momento tão complicado, onde nesse momento a cultura tem que se unir, porque nós não tínhamos a Corte LGBT na cidade, LGBT. Hoje, esse ano, foi instaurada rainha, princesa, são duas cortes, e incluímos as plus sizes também esse ano. Foi muito legal. Uma festa que foi feita na quadra da Grande Rio, com mais de 5 mil pessoas, fomos depois na rede Bandeirantes, no programa Bande Mulher. Por que eu não fui jurado? Por que? Quem não me chamou horrível? Jean, Jean, mas ano que vem, no próximo, você vai ser o chefe do júri. Senão, puxa a orelha dele. Exatamente. Então, só para falar isso, porque é importante nesse momento, porque quem faz cultura, quem vive de cultura, ou quem pelo menos quer estar presente na cultura, está sofrendo muito no país, de uma forma geral. Não só o dinheiro está curto, mas a intolerância está muito grande. A intolerância está grande, a perseguição está grande, e eu acho que nesse momento é importante que a gente esqueça as bandeiras partidárias e que a gente trabalhe em política pública. É que a gente, independente de quem a gente acredite, independente de quem a gente caminhe, é que a cultura esteja unida. Porque no município que a gente hoje está conseguindo colocar um edital, no município onde eu tenho certeza que os dois presidentes, com todas as dificuldades no carnaval não tiveram nenhum impedimento, tiveram o apoio pelo menos institucional da prefeitura, a gente tem que estar junto nesse momento e lutar por isso. Então, eu queria aqui deixar o meu muito obrigado aos dois presidentes, a vocês, a Namarra também, que por favor, uma salva de palmas para a Namarra, produtora que vem trabalhando ao lado da Braduc, e eles estão na Marra mesmo, trabalhando, verdade. e eles não vêm da Zona Sul de Caxias não, eles vêm da comunidade, eles vêm da Vila Operária, é importante. Amei isso aqui. Alegria do Centenário está aí? Bloco, Plante uma muda, está aí? Zaracuruna, embalo de Zaracuruna. Oi, embalo, o teu cabelo azul está me escando. Imalei Fé, está aí? Isso. Locomotiva da Baixada, oi, Locomotiva, é Império da Leopoldina. Cadê tu, Império? Saravão, fracasso. É, certo pra dar merda, está aí? Adoro o teu nome, horrível. Bloco da Felicidade, está aí? Fracasso. Bloco de Carnaval, Lira de Ouro, está aí? De novo, tu tem dois, é. Pirnipimpim, oi Pirnipimpim, meus amores, é de criança, é? Também, bola tudo. China, China está aí? Oi, China, beijos. É, Flor da Primavera, está aí? Fracasso. Império de Gramacho, do Gramacho, está aí? Fracasso. E, tarará, Unidos da Laureano. Beijos. E aí, o que foi? E cadê? Não está aqui? Não está aqui no cartaz? Ai, que absurdo. Está aqui? Pulei. É, bloco carnavalesco da família. Boas festas, é tu? Não, não é. Esperança de? Nova Campina. Ei! Reclama lá na liga, na plenária, que tu não foi posto aqui. Uma realização para a Duque, produção na Marra, apoio Prefeitura de Duque de Caxias. Continua, meu amor, na Marra. Oi, meu amor, na Marra. Oi! Me atirei no pau do gato. faltou o meu, atirei no pau do gato. Me atirei no pau do gato. E o gato tem a pau. Vai levá-lo. Milton, essa pergunta é pra você agora. Exclusivamente. Vamos lá. É... Menino, passou da hora. Eu não sei, vai ser rápido. Vamos lá. Passou da hora, o povo tem bateria pra tocar. É viável para os municípios, incluindo aqui Duque de Caxias exclusivamente, que se invista a energia de todos os blocos para que aconteça o desfile no centro de Caxias ou gastar toda a energia que se tem, pessoas, recursos, para que aumente os blocos e esses blocos consigam alcançar os distritos. Qual dos dois? Dois modelos. Então, vamos lá. Lá em Campos, eles, além de desfilar na sua comunidade, cada um faz um desfile na sua comunidade, uma noite, eles se juntam, são 15, e fazem o cortejo no sambódromo, que pode ser uma noite, além de desfilar na sua comunidade, uma noite, vocês se enfileram na avenida principal, montam a arquibancada e passam uma mostra do espetáculo de vocês. Imagina, 16 cortejos passando, é uma forma de dar a esse espetáculo de comunidade uma cara de grande show. Então,